Oi, tudo bom? Feliz Halloween! Hoje eu vou responder a Terror Perfeito Book Tag, que foi criada pela Melina, do canal Tea with Mel, e pela Thais, do canal Pronome Interrogativo, e que eu fui tagueada pela Ray, do canal de Livro em Livro. Eu vou deixar o link dos vídeos delas no box de descrição. A ideia da tag é criar um livro de terror perfeito com alguns elementos aí que a gente escolhe. Primeiro é o lugar onde essa história vai se passar. Ah, eu ia gostar muito de um livro de suspense, terror, enfim, que se passasse na Oxford da Lyra, de A Bússola de Ouro, do Philip Pullman. Eu acho que o ambiente, assim, de universidade seria bem creepy. O segundo é o monstro, demônio, vilão, entidade, mistério, assassino. Meu Deus! Quem vai transformar essa história em terror? Eu acho que nessa ambientação de universidade seria bem interessante aquele mistério que tem Os Garotos Corvos, da Maxie Wotter, que eu acho que meio que tá na mesma vibe de A Bússola de Ouro, né? Não? Terceira, o protagonista. Quem vai resolver essa situação? Aqui não tem outra personagem melhor pra resolver todo um mistério do que Flávia de Lucy. A quarta é o autor. Quem você gostaria que escrevesse essa história? Jennifer McMahon, que escreveu os livros perfeitos, Prisioneiros de Inverno e Não Digo Uma Palavra. A quinta é o final. O final perfeito seria parecido com qual livro? Um final aberto. Deixa a imaginação. Fulano subiu a montanha. O que ele encontrou na montanha, você que descubra. Já que eu falei em Jennifer McMahon e no livro dela Não Digo Uma Palavra, eu vou dizer que seria o final perfeito desse livro, porque ele é um final muito aberto. A sexta e última é Trilha Sonora. O livro foi um sucesso e vai virar filme. Quem vai cuidar da trilha sonora? Danny Elfman, que fez a trilha sonora de Os Fantasmas Se Divertem, O Estranho Mundo de Jack. Ele fez a trilha sonora de tantos filmes massa e creepy. Tem que ser ele! Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu livro aí de terror perfeito. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!